Música Vai autorizar o Arthur da partida, já foi autorizado, o Jacaré vai para a bola, rota perigosa Olha o Jacaré, fez o levantamento de bola, olha a cabeçada, zombrou para o Ceará, gol! Gol! É do Ceará! Numa cobrança de falta do Jacaré, a bola sobrou, Paralã cruzou, estava lá, saiu cobrado de equipe Tocou a bola, me parece o Ovitão, meu caro Deu toque para o Léo, só jogando a equipe do Paraná aqui pelo meio de campo, já foi dominada Olha o Ceará, com o goleiro dominado, entrou na área, estudo para a meta, a bola passa Gol! É do Ceará, Jacaré, camisa de número 7 De tanto lutar ali na frente, agora sim, foi premiado com esse gol, recebeu sozinho o Jacaré, puxou para a perna direita, fuzilou o goleiro, não viu? Então se já o número, o número certo, a conta do Chá, Felipe, como se fala aqui no Nordeste Olha a bola tocada lá pelo lado esquerdo, fica dominado com o Braia Na verdade é o jogador da equipe Alvinegra Leve toque, olha o chute de longe Gol! Gol! É do Ceará! Levy é o nome do garoto Recebeu a bola lá pelo lado esquerdo De perna direita Tocou, na verdade, é o Juan, camisa do número... A equipe do Ceará, melhor para a zaga do Paraná Saia jogando Kelvin Bola na esquerda Vai fazer o cruzamento, bola levantada Olha a cabeça, dá gol! 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 Gol, Ceará! Igor, raiz, camisa 21 Numa belíssima jogada pela esquerda Bola cruzada Na cabeça do Igor Que só teve o trabalho de deslocar o goleiro Que não teve, deu uma ação Agora Quatro para o... Olha o Igor Reis Leva perigosamente Vai para essa área Vai marcar o quinto gol E... Gol, gol! Gol! Gol, 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 gol